Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade aqui com a nossa série de destruição de corrosão com ácido. Mais precisamente, o ácido clorídrico, que é o principal ácido composto do nosso suco gástrico do estômago humano. Como sempre no vídeo passado, eu escolhi as melhores das ideias de vocês e selecionei aqui várias coisas pra gente colocar pra derreter no vídeo de hoje. Então, pra quem tá chegando agora e nunca viu, esse aqui é o nosso ácido clorídrico. Lembrando que ele está numa concentração maior do que a encontrada no estômago humano e não tem as pepsinas responsáveis pela quebra das proteínas e várias outras coisas. Vou mostrar pra vocês aqui o menu de hoje pra começar. Nossa, que nojo até com a luva nojenta encostar nisso aqui. Nós temos um dente humano de verdade. A mãe de um amigo meu é dentista. Olha só, que nojo. A raiz, né, porque pra uma pessoa arrancar o dente, ela já tem que estar num estágio irrecuperável, geralmente. Não tá mais bonitinho o dente quando a pessoa chega num estágio de arrancar fora. Opta por arrancar fora. Mas esse aqui é um dente humano, que é uma simulação de um osso humano, né. Se eu não me engano, corrijam-me nos comentários se estiver errado. Esses aqui são dentes de resina, que eu peguei com ela também. Quero fazer um teste pra ver a diferença, né, da resistência do dente de resina do dente original. Temos aqui um molde, né, pra fazer uma plaquinha, uma prótese, enfim. Que, na verdade, é pra simular um gesso, né. Isso aqui é feito de gesso. Eu achei legal também, ela me ofereceu. Eu peguei pra gente fazer uma simulação do gesso no ácido. Outra coisa que vocês me pediram, não sei por quê. O que acontece se a gente comer carvão, então carvão também. E, pra finalizar, beterraba. Beterraba achei uma ótima ideia, porque ela é uma que, podemos dizer, que sai com a sua cor original nas fezes, né. Diferente de todas as coisas que a gente já colocou nesses testes, tudo acaba escurecendo muito e ficando meio amarronzado. Será que a nossa beterraba vai deixar o ácido clorídrico roxo? Vamos ver no vídeo de hoje. Vamos tacar as coisas ali. Eu vou colocar nos potinhos menores os dentes. Primeiro essa coisa super agradável aqui. Um dente de verdade. Dente de resina a gente tem dois, eu vou colocar o menorzinho aqui. O nosso gesso não cabe aqui. Vou quebrar ele no meio, será que isso aqui é... Nossa! Não é tão mole assim não, deixa eu pegar. Eu não sou um grande entendedor de gesso, mas devem existir vários tipos de densidade de gesso. Esse aqui, pelo visto, é um bem duro. Nada. Vário para o nosso alicatão. Vou colocar aqui o meio maxilar. Carvão. Beterraba. E sobrou um potinho. Como sobrou um potinho, eu também vou colocar a beterraba, o carvão, o gesso. E a gente vai colocar um ácido sulfúrico aqui para ter mais umas cenas. Então o que acontece com o carvão, gesso e beterraba no ácido sulfúrico e fazer uma comparação. Vou colocar meus equipamentos de segurança aqui. Máscara, óculos. Lembrando, pessoal, jamais façam isso na casa de vocês. É perigoso. Eu sei o que eu estou fazendo. Estou com todas as medidas de segurança necessárias em um ambiente aberto. Então não tentem reproduzir essas coisas na casa de vocês, porque pode ser perigoso. Dentão. Dentinho de resina. Olha só o gesso. Está reagindo na hora. Olha que louco. Acabando o nosso clorídrico, hein? Tem que comprar mais. Carvão. Olha, está boiando. E beterraba. Olha que bonita a cor. Vou pegar o sulfúrico ali agora. Sulfuricão. Estavam com saudade dele. Vamos tacar aqui um sulfuricão. Olha. Faz um tch. Eu vou até jogar um pouco de água também. Eu já vi nos vídeos do meu parceiro, Vlad, que colocando um pouco de água, a gente acelera a reação do ácido sulfúrico. Vamos ver como é que estão as coisas aqui até o momento. Ver se já tem alguma coisa reagindo instantaneamente. Eu já percebi que ficou muito legal a coloração ali da água da beterraba. Vamos começar aqui do sulfuricão. Olha, nenhuma bolinha. Não está esboçando nenhuma reação. Beterraba. A cor da água já ficou bem bonita. Meio rosada, roxa. Vamos ver se vai intensificar esse tom ou se vai ir para o marrom, preto, igual. Acabou ficando todas as coisas orgânicas que a gente colocou aí. Timelapse armado. Olha só aqui nosso tripézão de qualidade. Agora é isso. Deixar a primeira hora aí rolando. Vamos ver se acontece alguma coisa. O sulfuricão já está demais ali. Já está tudo escuro. Mais escuro de todos. Agora é só aguardar. Confiram aí o timelapse e já voltamos. Bom, passado uma hora. Vamos agora aos resultados. Eu já vi que aconteceram coisas muito interessantes. Primeira coisa que eu reparei. Se liga. O dente de resina está intacto. Inteirinho. E o dente humano. Olha só. Está rolando alguma coisa ali, hein? Que nojo. Uma horinha só, hein? Imagina. 24 horas. Olha só que louco. O gesso absorveu completamente os ácidos. Deve ter dado para ver isso acontecendo. Meu timelapse está completamente seco o potinho. Olha só. Olha como está amarelo ali. Que nojo. Carvão. Parece que não aconteceu nada. Beterraba. Já escureceu a água, hein? Deu uma inchada ali. Ela absorveu bastante do ácido. Mas continua bonita a nossa água. Agora está parecendo o vinho ali. A água é boa, né? Nosso ácido. E o sulfúrico, como já era de se esperar. Olha isso. Já está acabando com tudo que tem ali. Bom, é isso. Esse é o nosso resultado de apenas uma hora. Agora vamos deixar 24 horas e voltar para ver o que aconteceu. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink. Como vocês sabem, a Bang é a nossa patrocinadora vitalícia aqui do canal. Estou de volta com esse sabor aqui, que é o meu favorito. Que é o Prozé Rosé. Acho que é assim que se pronuncia, né? Mas enfim, a Bang é uma marca de bebidas energéticas americanas. Eles fazem esse energético aqui. Que além de delicioso, não tem açúcar, não tem carboidrato, não tem corante. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. Vocês têm 25% de desconto em todos os produtos da Bang com esse código que está aparecendo na tela. E é isso. Continuando para o vídeo. Bom, então agora vamos aos resultados. Eu já vi que aconteceram umas coisas aqui um tanto quanto inusitadas. Que nojo que aconteceu nesse dente de verdade. Olha isso. Nossa senhora. Nossa, olha isso. Eu vou ter que pegar esse negócio para mostrar para vocês. E olha só a resina ali. A doutora achou que ia desfazer, provando que o sintético é melhor que o natural. Olha isso. Que nojo. Que nojo. Mas olha isso. Que nojo. Que nojo. O nosso gesso. Achei que ia acontecer alguma coisa com ele e só mudou a cor. Depois a gente vai... Assim que eu pegar, a gente vai ver como é que está a densidade dele, né? A textura. Se ele está se desfazendo, como é que ele está. Carvão está igualzinho. Vamos ver a beterraba. Ó. A água está meio roxa, né? Mas... Olha, aqui dá para ver. Está parecendo um vinho tinto agora. Ela realmente não vai para o tom marrom, né? Ela mantém ali um pouco da cor dela. Tem esse efeito que já era de se esperar, né? Quem comeu beterraba e deu uma olhada no vaso depois, sabe do que eu estou falando. E o nosso mix aqui de sulfúrico. Nossa, esse aqui. É claro, né? Que não tem comparação. Sulfuricão com clorídrico. Vou colocar no tripé aqui. Colocar minhas luvas. E vamos começar a ver os detalhes aqui. Eu vou deixar essa coisa asquerosa aqui para o final. Mano, olha o que vocês me fazem meter a mão. O que eu fui inventar de fazer essa série com ácidos. Na moral. Vou começar com os mais de boa. Nossa, a beterraba. Nossa. Olha só como ela diminuiu. Nossa. Está molengar. Está tipo um purê mesmo. Olha, está deteriorando. Bom, sem novidades, né? Digerimos a beterraba tranquilamente. O que eu mais queria ver nesse teste é se ela ia manter a coloração dela, né? Meio roxa, meio vinho. Vamos agora de carvão. Que tipo de pessoa come carvão? Que nem o Zóio já comeu carvão. Deve ter gente que fez isso. Que tem aqueles negócios de clareamento dentário hoje em dia à base de carvão. Certeza que tem uns aí que acabam comendo carvão. E, ó, pelo visto não é muito saudável, hein? Continua igualzinho. Duro pra caramba, ó. Só apertar aqui com toda a força. Perceba que a densidade dele não mudou nada. Então, crianças não comam carvão. Provavelmente ele vai ficar aí no seu estômago até você vomitar, passar mal, rasgar sua bunda, ou enfim. Daí pra pior. Agora vamos para o nosso gesso. Vocês lembram como estava duro ontem, né? Ele absorveu todo o ácido. Agora ele é um gesso de ácido. Vamos ver se... Nossa, continua duro pra caramba. Caraca. Nossa, parece que está mais duro. Vamos ver aqui por dentro se ele... Nossa. Oh, juro que ficou mais duro. Eu dei uma porradinha ontem e quebrou. Caramba. Se eu bater aqui vai zoar todos os... Aê. Cara, que esquisito. Ele absorveu o ácido. Parece que está seco aqui por dentro. Achei que ele ia estar bem mais poroso, assim, se desfazendo. Mas ao meu ver, parece que só petrificou mais o gesso. Se você tiver uma estátua de gesso em casa, ó. Você já sabe que se você tracar ácido nela, você conserva. Tô brincando, viu, gente? Se tiver uma estátua na sua casa aí dos seus pais, não taquem ácido nela porque vai estragar. Cara, o mais impressionante aqui é o dente de resina. A doutora achou que ele ia desfazer instantaneamente. Nada aconteceu. Olha, eu até guardei o maiorzinho pra fazer a thumb hoje, que ontem tava sem sol. Podia ter tacado ele aí tranquilamente que ele ia sair inteiro. Ó, não aconteceu, foi nada. Vou guardar aqui, vai que cai meu dente aí qualquer dia. Eu não preciso nem comprar, eu uso esse. Bom, tô me esquecendo talvez do mais nojento ainda. O que era aqui? Gesso, carvão, beterraba, né? No sulfúrico, eu já tô vendo que o carvão sobreviveu. Beterraba virou esse lime aqui do Venom. E olha só, o gesso derreteu aqui, hein? Ah não, tá ali. Nossa. Nossa, tá quente? Que nojo. Nossa, eu tenho medo dessas luvas falharem e entrar ácido sulfúrico na minha mão. Pera aí, eu vou lavar isso aqui. Só pra ter aquela certeza de que a luva não tá furada, né? Nem nada. Beleza, vamos lá. Não tô afim de ter cicatriz de ácido sulfúrico, não. Aê. Cara, o interessante do ácido sulfúrico é que ele faz uma reação muito exotérmica. Parece uma temperatura de uma banheira ali. A água tá, meu, morna pra quente. Olha só que nojo, nossa. Esse sim tá desfazendo, ó. Eu só releio aqui um pouquinho, ó. Ó. Olha só, que louco. Esse sim ficou poroso, olha só a diferença. O clorídrico deixa um pouco mais amarelado, mas olha como ele penetrou bem. Esse aqui tá parecendo uma rocha de calcário. Olha, não tá se desfazendo. Quer quebrar no meio. Olha lá, uma só do alicate já. E bem, até que aqui no meio tá bem parecido. Mas claramente, uma diferença notável aqui de rigidez, podemos dizer assim. O ácido sulfúrico já tava, meu. Provavelmente, se ficasse uns dois, três dias, isso aqui se ia encostar, ele ia se desfazer. Parecer ia ficar parecendo barro. Bom, tô aqui procrastinando. Chega... Nossa, que nojo. Sério, eu nunca fiquei com nojo em nenhum desses testes, assim, tipo... Mano, que negócio nojento. Sério, olha isso. Isso aqui é um dente de uma pessoa de verdade. Tá, mano, parecem um chiclete. Olha só como derreteu aqui. Nossa, meu Deus. Nossa. Não, esse aqui eu não vou meter a mão, desculpa. Nossa, tá se desfazendo. Nossa, que nojo. Maluco. Nossa, que coisa zoada. Sério, olha isso. Nossa. Olha. Ele fez tipo uma capa. Quer dizer, é como se ele tivesse derretido uma capa do dente. Se tiver algum dentista aí, pode ser mais preciso. Agora, eu não sei se isso aqui se formou em volta do dente. Ou se ele arrancou. Deixa eu lavar aqui isso aqui. Nossa. Nossa, olha isso. Eita, cara. Lavei aqui. Ao meu ver, parece que ele diminuiu, hein. Ele não tava desse tamanho aqui. O que deu a impressão é que a raiz, né, o dente, tinha uma capa de alguma coisa ali. Não sei se era tutano, tipo de coisa que era. Aquele negócio foi dissolvido, corrido muito facilmente. E isso aqui parece estar com uma resistência maior. Agora, se a gente analisar ali dentro, ó. Parece que é feito daquele mesmo negócio. Deve estar tudo mole ali. A gente conseguir cavocar com alguma coisa. Olha lá. Nossa. Isso aqui é completamente mole. Bom, já deu pra ver, né. Vamos nos poupar de tamanha nojeira. Já tá bom por hoje. É isso que acontece, você comer um dente. Grande parte dele ali foi digerida rapidamente. Já ficou uma capinha menor aqui. E é isso. Se você chegou aqui, tá aqui uma playlist com todos esses vídeos nojentos de ácido que eu já fiz até hoje. Aqui, o vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir do meu canal. E é isso. Chegou até aqui. Curtiu? Não esquece de deixar o likezinho. Isso ajuda bastante. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.